E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T-Altvlad Galera, se eu não me engano é assim que se fala, Tubarão não saca nada de inglês, mas o jogo tá top Teve uma atualização aqui, esse jogo é multiplayer, agora você vai poder jogar com seus amigos, tá? E tem um chat aqui que você vai poder adicionar seus amigos, até 30 amigos aí e conversar com eles, tá galera? Vai ser top mesmo, vamos ver aqui essa parada aqui ó, tá em inglês ainda, tá galera? Tá em inglês, aqui tem parece que as paradas de qualidade né galera? Pô, tem que vir logo pra português esse jogo aqui cara, isso aqui é meu ID, tá galera? Meu ID, salvamento aqui, eu tô começando do zero de novo, tá galera? Eu comparei com o jogo, então vamos ver aí como é que funciona essa parada aqui, tá galera? É, o jogo tá... isso, isso aí ó, pega aí esse cachorro, essa parada aqui não abre ó galera ó Tem uma paradinha aqui, vamos ver como é que funciona aqui Vamos pegar aqui, vamos seguir o passo a passo igual da outra vez, tá galera? O passo a passo igual da outra vez aqui, parada essa daqui ó galera Nossa, parada aqui é a parada da casa, tá? Eu quero ver a parada do chat aí que a galera tava comentando e como é que conversa aí, tá galera? É aqui ó, é aqui galera, é aqui ó, aqui tem umas paradinhas aqui que você usa o chat aí, tá galera? Vamos clicar aqui, vamos diminuir, beleza? Show, pega aí a machadinha, sapeca tudo aí ó, vamos lá, vamos lá Cachotão boladão aí ó, vamos ver o que tem nesse cachotão aí Camaradinha tá caído ali, lembra que ele levantava galera, lembra? Vamos equipar aqui, show, botar essa comida aqui ó Que isso galera, que isso? Volta aqui que ele vai pegar a gente aqui ó Vamos lá, vamos sapecar ele na porrada aqui ó Caraca, é aí, é espetacular esse... Vamos deixar essas paradas aqui Peguei, show, eu podia ter feito ele de baú, mas tá maneiro Ah, isso aqui já vem com umas paradinhas top aqui pra gente, tá galera? Já vem com umas paradinhas top aqui Vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá Vambora, pô, não vai não E olha lá, o card não vai? Ué, vamos ter que usar ele aqui então Já que o card não vai, a gente usa ele aqui ó O problema é que tá em inglês aqui as paradas aqui né galera As paradas aqui tá em inglês aqui ó É, os gráficos do jogo não melhorou, tá galera? Não melhorou os gráficos do jogo E vamos lá, vamos ver se a gente consegue Construir alguma coisa aqui perto dessa base aqui Pra gente poder... Tem a mochila aqui ó Porque eu tô sem... Será que é porque eu tô sem... Sem esse equipamento pra construir? Acho que é hein galera, acho que é Pega aí ó Vamos pegar a madeirinha aqui ó, vamos ver Vamos ver se é esse daqui mesmo E vamos... não É, não apareceu o menu de construir, mas tá maneiro Vamos lá Vamos pegar logo esse viado aí ó Show Caraca, uma só que nós já demos já Já sapecamos né galera Já sapecamos aí Show, vamos comer essa carninha aí Vamos comer essa carninha aí Vamos ver a mochila aqui Vamos sapecar aqui Aqui dá pra utilizar duas armas né galera Dá pra utilizar aqui também ó Com o mouse pra... Ah tá galera, que muda ó O que é isso aqui? Que espaços são esses daqui? Eu não sei que espaços são esses daqui Beleza, vamos construir aqui uma paradinha aqui ó Vamos construir aqui ó galera Perto da... Cadê? Vamos construir aonde aqui? Vamos construir aqui ó galera Vamos construir aqui perto da nossa caixanga aqui Show Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos sair do mapa aqui Vamos invadir um mapa aqui Pra gente poder ver aí o que a gente faz aí Tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos saindo aí Será que alguém ainda joga esse jogo aí galera? Deixa no comentário se alguém... Ih, tá tudo bloqueado tá galera? Tá tudo bloqueado aqui Vamos botar aqui um correio aqui Esse jogo tá online tá galera? Esse jogo tem uns 3 meses de lançamento Por aí Uns 2, 3 meses de lançamento Já veio online E a porcaria da Kefi fica enrolando a gente com... Um last day e não vem a parada online né galera? Não vem a parada online pra gente aí Impressionante isso Beleza, show Pega aí as paradas aí Eu quero ver aqui Que a gente vai pegando aqui né? Tá molezinho A gente vai pegando né galera? Tem uma paradinha caída ali hein galera? Ó, tem umas paradinhas caídas ali Pega aí a mochilinha aí ó Vamos ver Vamos ver se tem coisa boa né? Pode ter que ter coisa boa né? Tem nada de bom Pega aí ó Show Vamos lá Pega aí Esse jogo tem na Play Store Mas não tem na Play Store do Brasil né galera? O ruim é esse Ó, tem um candango ali Ah não, é o... Tem que fazer a... Vamos lá, vamos lá Aqui É só esse ribeado aí? Será? Dá uma nele Ele fugiu né galera? Ele fugiu aí Vamos ver se vai acertar ele agora Tá por trás né? Caraca 99 dele aí Vamos lá, vamos lá Tem nada aqui galera Tem nada aqui ó Pega ele aí ó Pega ele tuba Pô, errou Já era Capotou, capotou É, eu tô... Se sentindo Tem aquela parada ali galera De 29 da carinha ali Que eu não sei que parada é aquela ali Como é que a gente faz pra poder Tirar aquilo dali tá? Ah, vamos lá, vamos lá O que é isso aqui? Tem três aqui Tinha um só né? Beleza, beleza ó Caiu Eu sei que tinha um só naquela parada ali galera Tem que pegar as pedrinhas ali pra poder fazer a picareta aqui e ver qual é O jogo tá legal tá galera? O jogo tá legal A câmera dele é top assim A câmera eu acho top porque ela é bem próxima da gente aqui tá? Pega ele aí ó Show Já era Já era nada O bichinho é carne de pescoço Pega aí ó Tira Tira bastante vida dele hein Tira bastante vida E agora galera? Já sei o que a gente vai fazer Já sei o que a gente vai fazer aqui ó Vamos aqui na nossa mochila aqui E vamos colocar Ih, dá pra botar os itens aqui? Olha isso galera Ah Que massa cara Aqui Cara Você abre o estoque aqui Ah não, se dá pra botar Ah, mas ele fica aqui ó Tá vendo? Ele fica aqui Uma parada da hora Vamos comer esse feijão aqui ó Vamos ver se sobe ali a nossa Subiu, tá vendo? Subiu a nossa paradinha ali Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Ah, tá mostrando que a gente desbloqueou a picareta Tá galera? Vamos craftar ela aqui Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de boa aqui Show Vamos voltar aqui Aqui a gente tem Termantimento aqui Tem que aceitar aqui Beleza Tem outras coisas aqui pra gente aceitar Depois a gente aceita essa parada aí, tá? Depois a gente aceita essa parada aí Agora já pegamos a picareta aí Vamos Não tem automático Esse jogo não tem automático O ruim é isso, tá galera? Não tem automático Você tem que partir pra agressividade aí sozinho Beleza? Vamos lá Pega aí ó Pega essa árvorezinha aí A musiquinha também é Ih, rapaz Tem a paradinha ali Um zumbi grandão ali Eu não tinha visto Uma abaixadinha aqui ó Abaixa aí ó Tem a parada piscando ali Que parada é aquela ali Piscando ali, galera? Vamos lá Caraca, ele bate doído hein, galera Toma Cara, essa parada é top demais, tá galera? Quando você abaixa Ah Uma parada de zumbi ali Galera, parada de zumbi ali Olha isso, cara Que top, hein? Uma mochila Pronto Ah, moleque Um MP4 aqui ó Doze paradinhas dessas aqui ó Fita Corda aqui ó Madeira Tá bonito, galera Ficou bonito aqui Vamos quebrar essa parada aí Vamos quebrar essa parada aí Vamos voltar lá pra nossa base Pra guardar as paradas né Subimos de level aí Show de bola Aí sim, aí sim Vamos ver qual é o nosso level ali Aqui Vamos ver qual é o nosso level ali Que eu não tô conseguindo ver não Level 4, será? Tem uma paradinha aqui Que tá mandando a gente fazer hein, galera Tá mandando a gente fazer uma paradinha aqui ó Aqui Tá mandando fazer uma parada de casa ali Vamos ver, vamos ver Quando a gente chegar na nossa base lá Vamos lá na nossa base lá, galera Vamos na nossa base lá Vamos guardar essas paradas Que eu quero ver se eu faço um baúzinho aí Pra poder ficar top, tá galera? Vamos botar um... Ih, opa Não tem negócio de energia não aqui, cara Aqui a parada fica isso aqui ó Galera do chat Olha isso, galera Ó Ó Caraca, bagulho doido aí Que tu adiciona os amigos, galera Tu adiciona os amigos ali Depois eu vou entender Como é que funciona essa parada melhor Tá galera? Porque Aí vai ser da hora Vai dar pra gente jogar junto aí hein Se tubarão Dependendo do feedback de vocês aí A gente começa Num chat maneiro aqui O pena que só dá 30, tá galera? Esse que é o grande problema Pena que só dá 30 aqui Deixa eu ver aqui ó O que a gente vai fazer aqui ó Ah Aqui ó Vamos ver Um baúzinho aqui ó Show Já construímos Vamos lá Vamos lá Vamos fechar aqui ó Já construímos o baú ali ó Ih, dá pra derrubar isso? Não, eu vou derrubar Eu não ia derrubar não Mas Já que ele derrubou né Vamos guardar essa parada aqui Vamos guardar uma água aqui Vamos guardar a corda né Essa madeira Fita Guardar essas paradas aqui Todinha aqui ó Madeira a gente tem coisa pra caramba né galera Madeira A gente pode jogar pra cá E pedra a gente joga pra cá Essa carne joga pra lá Essa parada joga pra lá Que a gente tem que ver Depois que a gente vai fazer aqui Tá galera Galera Dependendo do feedback de vocês Eu continuo a série desse jogo aqui Tá, mas eu dependo do feedback de vocês Valeu Vamos ver essa parada aqui Que ele falou pra gente fazer aqui E a gente encerra nosso vídeo Tá galera Tem que fazer uma fogueirinha aqui ó Tem que fazer o chão Pra fazer a fogueira Ou Ou não né Vamos ver É Tem que ter material aí Valeu galera Tá faltando pedra aqui Eu espero que tenham gostado do vídeo Aí tamo junto Um abração Foi